Eu já conheço cada parte dessas falsas brigas O nosso caso é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer da gente E a liga goçada de não fez Olha aí, dito e feito E desse bar e volta Parece que um beijo e abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora Quando penso que acabou É só o começo de uma nova história E desse bar e volta Parece que um beijo e abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora Quando penso que acabou É só o começo de uma nova história Eu já conheço cada parte dessas nossas brigas O nosso caso é feito de idas e vindas Eu te avisei que não ia pra frente Essa história de esquecer da gente E a liga goçada de não fez Olha aí, dito e feito E desse bar e volta Parece que um beijo e abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora Quando penso que acabou É só o começo de uma nova história E desse bar e volta Parece que um beijo e abraço melhora Parece que um beijo e abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora Quando penso que acabou É só o começo de uma nova história Não pude evitar Tirou o meu ar Fiquei sem chão Isso é trip, som de poesinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a ponta Alçando esse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a ponta Alçando esse pontinho A jovinha da gaiola Na onda embrazada Criador da brigadeira Ó, ó, ó Que tá quebrada Manhã já tá aceso Eu já tô bem 15 Brigadeira do momento Virou foi, reivir Isso é trip, som de poesinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a ponta Alçando esse pontinho Fica no talentinho Quebra de ladinho Flexiona a ponta Alçando esse pontinho E é sorte de boteca ao vivo E o sucesso é garantido Em nome de audaz, eletrônico, senhora Vagno Chefe é seu lojão da economia As não vinha na gaiola, tô na onda embrazada E a dor da brigadeira, posso que tá quebrada Manhã já tá aceso, eu já tô bem case Brigadeira do momento, virou foi, hein Isso é tripe, som de paizinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a polpa, alçando esse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a polpa, alçando esse pontinho E atenção Em nome de três, veste por clube, senhora Rodrigo Malenão e além Em nome de Artificial, senhora Augusto Dentista do Trabalhador Torrado despachante Velha do Zinilso Costa Maranhão do Carrão Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote Tinha a loira e a morena, disputando quem me ganha Fumando baseado Depois eu mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pras duas, dentro do meu iate Vou tacar o beijo nas duas, relaxa, relaxa Vem cola de mim no ritmo de caixa Encaixa, 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 encaixa Ua! Encaixa, 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 encaixa Se é shot, vem cola de mim, meu ritmo do encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Quer swing, então toma, neguinho Encaixa, encaixa, encaixa Vai, vai Vem cola de mim, meu ritmo do encaixa E o nome dele é João E o nome do conjunto é shot de boteco Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote Tinha loira e a morena disputando quem me ganha Fumando baseado, gosto mais do que lasanha Depois eu mandei parar, não saía do empate Vai ter espaço pras duas, dentro do meu iate Vou tacar o beijo nas duas, relaxa, relaxa Vem cola de mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Arte e Visão, para Augusto Dentista do Trabalhador Torrado Despaixante Vendador Genesse Costa Maranhão do Carrão Tio Mineiros, para o Tio Seminário Pátio dos Carros, você de carro novo Bora MC, dá bora Jolotinho Seixote de Boteco Seixote de Boteco Rapariguere Seixote Vovô deixou pra pai, papai deixou pra mim Era um só de família, virei forroserinho Aí eu fui crescendo e fui tomando gosto Olha eu, na boca do povo Olha eu, na boca do povo Fez coisas nessa vida que eu não deixo não Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Fez coisas nessa vida que eu não deixo não Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Bota swing, Carlinho Seixote, de novo história, L. Fiviera Lídera, Udiché Que nome seu, bora xarope Seixote, D. Boteco Bobô deixou pra pai, papai deixou pra mim É dança de família, virei forroseirinho Aí eu fui crescendo e fui tomando gosto Olha eu e na boca do povo Bora, Martiquinha Olha eu e na boca do povo Faz coisa nessa vida que eu não deixo não Forró, mulher e paredão Forró, Martiquinha, olha aquele jeito Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Faz coisa nessa vida que eu não deixo não Vai, Martiquinha Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Forró, mulher e paredão Pegue a bota entalada, hein Forró, mulher e paredão Bora, João E é chate de boteco pra tocar no seu paredão Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa noca com gosto de quero mais Ai, rebola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Bem novinha, vai Descendo, bem gostoso Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa noca com gosto de quero mais Vai, rebola pro pai Vem novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai Vem, novinha, vai Descendo Alessandrade Fabio Maceió e Sportbet O S. Altilete, Mano Miguel Barbearia, Uelton Menezes Alto posto de lavagem, Kiko Júnior, Alencar Darciane, Rodrigues Silas e Sobrancelhas Flordilis, Fashion, Simbara, Fabiola, Queiroz Sorte de buteca ao vivo, botando pressão Simbara, novinha, já tem o chão bem gostoso Em nome de flor, de lice, fecha a loja que me veste Simbara, Fabiola, Queiroz Tá querendo meter o passinho Rapeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bala ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa O seu bumbum vai tremer no sequência de talentinho Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum É de Zalbuquerque, o fotógrafo mais top da cidade Simbara, Elote, Alvana Calves, Engenharia Tá querendo meter o passinho Rapeta nervosa, faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer bala ele incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa De frente, de costa Bem gostoso O seu bumbum vai tremendo, sequência de talentinho Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum O seu bumbum vai tremendo, sequência de talentinho Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum Na salinha e cezinha Salinha e cezinha Bum, 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 bum Tatiana e Rodrigues, Sirius e Sobrancelhas Autopostos de lavagem e frio, semana Júnior, Alencar Tati dos carros, você de carro novo Puxa o fode da vizinha, meu irmão Cabos de engenharia, meu parceiro, Kaique Alves Alex Andrade, Fábio Maceões, Forte, Betis Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela foi sua cidade sempre lá na gafim Como é que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela foi sua cidade sempre lá na gafim Como é que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital E é mais um sucesso pra estourar com a sorte de boteco Em nome de parte dos carros Você é de carro novo Simbora, Jôbert Albuquerque Sapequinha mostra esse poder Vai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra descer Bate, bate, compressão Bota essa bunda pra descer Pra mexer esse mundão Bota essa bunda Bate, bate, compressão Bota essa bunda Simbora, sente-se grave Eu quero ver, joga, vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Sente-se grave Eu quero ver, joga, vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Sapequinha mostra esse poder Vai novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gosta de fazer Bota essa bunda pra descer Bate, bate, compressão Bota essa bunda pra descer Pra mexer esse mundão Bota essa bunda Bate, bate, compressão Bota essa bunda pra descer Simbora, sente-se grave Eu quero ver, joga, vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Mas vai acelerar Sente-se grave Eu quero ver, joga, vem com vontade Duvido, aguenta, você não sabe Mas vai acelerar Sapequinha mostra esse poder Show! Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais me viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Irei vida louca Até novo é mais Dando risada bem na tua cara Sentando, quicando, jogando pra trás É mais, é mais, é mais Aguenta, vai É mais, é mais, é mais Agora vai É mais, é mais, é mais Aguenta, vai É mais, é mais Aguenta, novinha! Shout de boteca ao vivo Câmbara, madeireira e matéria de construção Câmara, Wally, São Nunes Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais me viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada bem na tua cara Sentando, quicando, jogando pra trás É mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai É mais, quer mais, quer mais Agora vai É mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai É mais, quer mais Aguenta, menino! Chote de boteco E nova história Semaral Fieira Inde Araújo Chote de boteco Também fala de amor, hein? Vai pra cá no seu coração Este show tem a marca Leia o mar dos CDs Aqui toca só as melhores Se você sabe que não tá gravado na sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um surgir E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem vontade Você vai querer voltar pra sua aposta Que vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Aí você abre espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te contratava como aquele sujeito Que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado na sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história E você vai acordar E você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um surgir E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem vontade Você vai querer voltar pra sua aposta E vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Aí você abre espaço na sua cama Mas vai voltar alguém pra dizer que te ama E mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te contratava como aquele sujeito Alex Andrade Fábio Mocenho Esporte verde Boa céu, alt-night Alô de Língua Veste Barameguel Barbeiro e Uaito Menezes Alto posto de lavagem de perigo Baradino Meká Tatiana Rodrigues Silva e São Bocelhas Gambará, madeiras de maternidade e construção A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó Meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balsô, sim Bora! E a pressão E nove céus, semana, xarope estourado Audácio, eletrônico, semana, vaguimor A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um nó Meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Bateu, menino É assim, ó Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, balsô Chote de boteca ao bivô Três pés, um ponto clube Semana Rodrigo Maranhão, semana, além! Tchau